Aê rapaziada Começando mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like e comenta E aí me espera a depilada aqui Fora o resto pra chamar alguém Acompanha o vídeo aí Fica um vídeo Ah, o bichão bonito Vamos pegar umas fotos dele daqui Fica um vídeo Olha o bichão Era baixo, mas era pouco Aí eu peguei, botei um suco de correio Batei o suco de baixo Batei o volante O volante ficou bonito Aí, o volante é rebaixado O volante é rebaixado Ei, o couro é bonito, né? O couro é bonito, né? Ele botava nome lá ou não? Botava nome? Botava nome? Antes que botava nome? Até não tá no nome, burro aí eu não gostei Ei, fica bom não mais dirigir assim, né? Vamos tomar apoio da ponte Chega e esparra no pé do cara, né? É Da perna Ainda passa mais do que aquilo ali Vai, doido Do lado de cá? Do lado de cá O lado do outro lado tá aberto? É a retalinha O peixizinho E o alto tá gerando não, viu? Tá se amostrando Ei! Ei! Não vou ficar mais aqui não Porque Tá sol Aventa muito sol O lugar onde ficava aí Que tem sombra Tá cheio de aveia E Quase não tá passando carro não Tá passando mais carro pequeno Caminhão tá difícil passar Tá bom galera Vamos embora Ontem teve um vídeo Que foi Um vídeo sem começo e sem fim Pelo menos esse eu fiz um começo e um fim E foi Domingo de tarde A segunda parte do domingo Amanhã tem Tem um vídeo com boca de vata Amanhã também eu venho pro posto Que hoje é sábado Amanhã de manhã Se Deus quiser eu venho pro posto E Esse vídeo de hoje Sai segunda Vocês vão estar assistindo Segunda-feira Positivo E assim nós vai Se viermos Alguém Falar comigo de tarde For passar aqui Eu chego aí de novo Valor rapaziada Deixa o like Comenta que é nóis Vamos lá Até a próxima O que é isso?